Hélio receberá no xadrez a prova viva de seu fracasso como assassino. Samuel vai visitar o rapaz na cadeia, com a intenção de fazê-lo revelar quem é o verdadeiro mandante do atentado que sofreu. Porém, o joalheiro só vai conseguir do preso um pedido de perdão. Porém, após a polícia apreender o dinheiro que ele ganhou, o ex-executivo vai abrir o bico e revelar que foi Dionísio quem mandou matar O Urives. Veja tudo o que vai rolar na novela das seis com o Notícias da TV. Curta esse vídeo e se inscreva no nosso canal! Depois de sua tentativa de fuga ser frustrada pela polícia, Hélio vai começar a ver o sol a nascer quadrado nos próximos capítulos da Trema das Seis. Porém, sua quentinha na cadeia será bem digesta. Cara a cara com sua vítima, mau caráter, ele vai perguntar o que Samuel foi fazer no xadrez. Com uma expressão calma e um leve sorriso no rosto, o personagem de Juca de Oliveira vai explicar o motivo de sua visita. Eu vim aqui para apelar para o seu bom senso. Olha pra mim, Hélio, vai pedir Samuel. Envergonhado, o ex-executivo vai desviar o olhar do rosto de Samuel. Sabe, eu venho de uma família que valorizava muito o estudo. Mas, infelizmente, a guerra me proibiu de estudar. Apesar disso, uma coisa que eu acho que a vida me ensinou é conhecer um pouco o coração humano, vai comentar o senhor. O pai de Esther vai lembrar que conhece Hélio desde que ele era criança. Eu te carreguei no colo, menino. Eu te vi crescer. Claro que aquele menino nunca ia querer me matar. Eu sei disso, vai afirmar o marido de Lindaura. Por que você não diz a verdade? Toda a verdade. Por que você não diz o nome de quem realmente arquitetou para me ver morto? Vai perguntar o sobrevivente do holocausto. Com o mesmo discurso que usou ao se entregar à polícia, Hélio vai tentar justificar sua atitude. Eu nunca quis matar o senhor, seu Samuel. Foi a única maneira que eu encontrei para atingir o Alberto. Se meu plano tivesse dado certo, essa hora ele estaria aqui, atrás das grades, para mentir o filho de Bibiana. Eu estava cego de ambição. Eu não deveria ter envolvido o senhor em uma briga entre mim e o Alberto. O que eu fiz foi monstruoso. Eu confesso. A única coisa que eu posso pedir para o senhor é perdão e pedir para o senhor esquecer de procurar um outro culpado, porque ele não existe, vai insistir o irmão de Marizé. Samuel dirá que entende as palavras do rapaz, mas deixará claro que não acredita nelas. Fui eu. Fui eu que mandei sequestrar e matar o senhor. O senhor me perdoa, vai perguntar Hélio. Não é a mim que você tem que pedir perdão, é a você mesmo e a sua família. Monstruoso é você assumir a culpa por algo que você não fez por dinheiro. É você mesmo que você tem que pedir perdão, viu? Vai concluir o joalheiro, que pedirá para o guarda abrir a porta para ele ir embora. No entanto, Hélio não vai se livrar fácil da família de Samuel. Esther vai dar uma última cartada para obrigar o filho de Bibiana a confessar toda a verdade, mas ela também não obterá sucesso. O investigador do caso, no entanto, não vai desistir a arrancar uma confissão do personagem de Rafael Viana. Ele vai pressionar o ex-namorado de Thaís após apreender uma maleta cheia de dinheiro que o advogado tentava fugir do país com ela tirar colo. Por que você não diz logo a verdade que você recebeu esse dinheiro das mãos de um magnata que lhe prometeu uma quantia assombrosa para você assumir a culpa no lugar dele? Vai emendar o delegado. Não, esse dinheiro eu peguei emprestado. Digo, eu dei um desfalque no grupo Albuquerque, vai inventar o jovem. Cada vez mais enrolado, o Hélio será desmentido por Esther. As informações que eu tenho são da época em que eu morava na casa do seu Dionísio, de uma fonte segura e confiável, dirá a loira. Um flashback, então, vai mostrar Zulek explicando os planos do antagonista de Sérgio Mambete. Eu imagino que seja um milhão por cada ano de cadeia. Vai arrematar a garota. Hélio vai perder as estribeiras. É um blefe. Que dez milhões. Hélio e Cassiano querem que eu acuse o seu Dionísio pelo que aconteceu com o pai dela, mas eu estou dizendo e vou continuar a dizer que fui eu, insistirá, o filho de Donato. Rocha decidirá colocar as cartas na mesa. Se você acredita que daqui a três anos vai sair da cadeia em liberdade, com 11 milhões de reais, eu digo que você está enganado. Vai comentar o agente da lei. Daqui a três anos a sua liberdade será apenas condicional. Isso significa que você está sob estreita vigilância da polícia. Como você vai justificar para a Receita Federal o aparecimento dessa fortuna? Vai tentar outra fuga do país para ser preso e cumprir o resto da pena em regime fechado? Perder anos preciosos da vida por conta de uma burrada? Vai complementar Lira. Com o peso na consciência, Hélio voltará atrás de sua decisão. Está bom. Eu falo, esse dinheiro aí, quem me deu foi o seu Dionísio Albuquerque. E agora, o que vai acontecer comigo? Vai questionar o bonitão nas cenas que serão exibidas a partir do dia 4 de fevereiro. Se inscreva no canal do Notícias da TV e fique por dentro de tudo que rola em Flor do Caribe. Até o próximo vídeo. Tchau! Música 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 Música